Você não acreditou, você me olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Morro, você não acreditou, você sequer gostou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor E só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar e vá, vá Cava, olha o que perdeu A criança cresceu Perfeito pra você Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me enganar Baba, baby, baby, bava, baba, baby, bava Olha o que perdeu A criança cresceu Perfeito pra você Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me enganar Baba, baby, baby, baba, baba Band performing Band performing Muito bom É o bicho aí Olha Eu fico ruim Eu quero ouvir mais alto, combinado? Voou, cê não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito oro pra você, mas agora que cresci você quer me namorar Voou, cê não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito oro pra você, mas agora que cresci você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor, que só quer me iludir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar, só olhar, só olhar E vá, vá, vá! Vá, vá, olha o que perdeu, como a criança cresceu Perfeito pra você é, agora eu sou mais eu, isso é pra você aprender Nunca mais ia jogar Baby, 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 baby Baby, 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 baby Olha o que perdeu A criança cresceu Perfeito pra você Agora sou mais eu Isso vai ser você Baby, baby, baby 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 Muito bom! Vai dar um grito! Vai dar um baixo! Vai dar um alto! Vai dar um alto!